O recado agora é para professores e meninas que estão cursando o segundo ano do ensino médio. O programa Futuras Cientistas está com inscrições abertas até o próximo dia 10. O programa vai oferecer bolsas de estudo para aproximar as mulheres das áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Essa é a nona edição do Futuras Cientistas e neste ano tem vagas aqui no Paraná. O programa teve sucesso exatamente por ele, em um curto período de tempo, ele impactar fortemente a vida de meninas. A gente verifica que muitas vezes as meninas não escolhem essa área porque elas não conhecem. Mas não basta você falar o que é ciência e tecnologia. É importante vivenciar, sentir no dia a dia o que é uma cientista, o que se desenvolve nos institutos de pesquisa. Ele está em todo o país, são 470 vagas. No Paraná nós temos 20 vagas. Nós abrimos um edital e esse edital foi um edital de chamamento para que as universidades se inscrevessem, assim como as unidades de pesquisa do Ministério e também empresas, para acolher essas meninas nas férias. Então, quando se entra no link, vocês verificam, as meninas escolhem, selecionam o estado que elas querem e os laboratórios aonde estão disponíveis. São 108 planos de trabalho. Todos os planos foram, passaram por uma avaliação rigorosa de um comitê, para que a gente pudesse oferecer melhor em ciência e tecnologia para essas meninas. Eu acho que o impacto que isso tem na vida delas, nós hoje a gente tem exemplos de meninas que estão no Japão ou nos Estados Unidos, que seguiram a carreira acadêmica e que são excelentes pesquisadoras. Ou seja, é uma mudança de vida. Obrigado. Obrigado.